E aí boludo, 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 e aí boludo. Já tem os foguete, tu não quer foguete hoje? O campinho tá bem... sorradinho, né Luiz? Luiz, ele tava ali. Ei, ei, ei. Luiz, esse ano que é assim, tá bom? Isso? Viu? 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 Juventude e Meninos de Ouro estão disputando aqui o terceiro lugar da Copa Inferno, que é promovido aqui pelo Departamento de Esporte Amador da Vila Luizão, sobre a coordenação do presidente Luiz Carlos. Esse aí é o técnico júnior da equipe do Juventude, a equipe que briga aqui pelo terceiro lugar nessa Copa Inferno, nesse dia 21 de julho do ano de 2019, aqui na Vila Luizão. Então, nós estamos levando até você as emoções aqui do nosso esporte, aqui da nossa cidade. E a gente já começa aqui com o nosso trabalho. Chegamos já cedo e já estamos aqui começando já 9 horas começou aqui o jogo, tá marcado para uma hora, mas assim mesmo. Daqui a pouco vai ter a grande final da Copa Inferno entre Galáticos e Olho d'Água. É a festa do futebol amador aqui da cidade de São Luiz do Maranhão, aqui na Vila Luizão. Bom, o gramado aí, como vocês estão vendo aí, está um pouquinho... Bem galera, eu sou Assis Araújo, levo até você o melhor do esporte aqui da nossa cidade. A gente vai então levar alguns flash especial ao vivo para todos vocês, diretamente aqui do estádio da Vila Luizão. Valeu galera, é isso aí. Aparecimento aí de comercial Santo Antônio, tudo em gênero, alimentícia, também do empobre, do papel ali na Coab. E nós estamos juntos aqui para mais uma jornada esportiva que é a final da Copa Inverno, que é promovida pelo departamento do esporte amador da Vila Luizão. A arbitragem aí é do seu Rogério Perreiro, Hélio Domingues, Roseano. É Roseano o nome dela, é? A assistente lá é Rose. A segunda assistente aqui é a Rose, que está aqui. Muito bem galera, é isso aí. Esse aí é o Júnior, técnico da equipe do Libertude aí. A companhia da sua equipe da briga pelo terceiro lugar aqui do campeonato. Muito bem galera, daqui a pouco nós vamos levar até vocês as emoções da grande final da Copa Inverno, onde tem Olho d'água e Galácticos. É aqui. Valeu galera, Olho d'água e Galácticos vou fazer a grande final da Copa Inverno da Vila Luizão dentro de mais alguns instantes. Entretanto, vamos disputar aqui o terceiro lugar entre Juventude e Menino de Ouro. 0x0 para cá, esse é o primeiro tempo. A partir do domingo já está vindo aí o campeonato oficial da Vila Luizão. E vai ter uma festa aqui. Opa! Muito bem galera, é isso aí. E a galera toda ali ó, aplaudindo aqui o esporte da Vila Luizão. E nós estamos acompanhando galera, olha. Não esquecendo que hoje tem o nosso plantão esportivo. A partir das 19h. Vocês tem encontro marcado comigo. Depois não esqueçam que fazemos hoje uma programação muito especial. Vamos lá. Vamos lá.